Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done, lay your weary head to rest, don't you cry no more Hh! Roosevelt Potter galerinha de novo aqui com ele, todo poderoso Aris, o deus da guerra, é galerinha Arise, o deus da guerra detonando os bosses ai do jogo dark souls 3 e chegamos ai no penultimo boss do jogo, eita nossa esse aris ta matando tudo em, é o aris aí detonando tudo e vamos para o penúltimo borde galera vamos aí para os príncipes gêmeos vambora vamos que vamos lá né vamos partir para ele então vamos ver o que vai dar bem usar uma florzinha verde, um pinho de resina dourado para ficar com dano de raio, eu podia usar dano de fogo acho que eu vou usar dano de fogo pera aí vou mudar isso aqui e botar dano de fogo e usar dano de fogo pronto ficou melhor, vambora vamos ver o que vai dar galera, vamos lá oh dear another dogged contender welcome unkindled one furloiner of cinders mind you the mantle of lord interests me none the fire linking curse the legacy of lords let it all fade into nothing you've done quite enough now have your rest oi caramba oi caramba tá difícil galera calma aí tá complicado eita droga vamos lá galera toma na segunda forma do bicho segunda forma do bicho galera oh dear brother i'm on my way my brother unhielding sword of lothric's prince rise if you word for that is our curse i'm on my way E vambora E vambora galera E vamo que vamo Tem que usar um negocinho aqui em rápido Tomar um negocinho Ah, safada Droga Na hora que eu fui tomar um negocinho Não é danado Vamo lá Nossa, a espada é lenta Tem que tomar cuidado Nossa Oh, meu querido irmão Falta pouco galera F**** Minha palavra F**** Aqui é a Aris O deus da guerra Meus fiilhos Aqui é o deus da guerra Criança Eita galera Aqui é o deus da guerra É, ares e dor da guerra, galerinha É isso aí Vitória de ares e dor da guerra Vamos partir agora para o último boss do jogo Galerinha, no último boss a gente volta com mais ares Beleza? E fui!